Ao todo são 9 mil pés de pitai, o seu Ailton sabe bem essa conta, afinal de contas ele cultiva essa paixão há 12 anos. Conhece essa terra como ninguém, né? Com a palma da mão e dos pés. O senhor anda sempre por aqui? Sempre. Isso aqui a gente iniciou há 12 anos o plantio. Chegamos realmente a esse número, 9 mil pés e sempre aumentando. Porque a hora que você começa a avaliar a questão dos benefícios que essa fruta traz, então cada vez mais você acaba sendo incentivado a ter mais. E ter para produzir realmente mais esse benefício à saúde das pessoas. Agora a pitaia, ela é uma fruta já muito consumida, mas também o cultivo dela não é tão simples como as pessoas podem achar. Por exemplo, o clima aqui do nosso estado de Goiás, ele não é tão propício assim para a produção da pitaia, né seu Ailton? Tem estados aí que tem um clima melhor. O clima melhor. O Pará é o que apresenta o melhor microclima, né, se é que nós podemos chamar de microclima, favorável ao desenvolvimento da pitaia. Ela tem necessidade de dias longos e alta umidade. Você deve estar se perguntando, nossa, o clima do estado do Pará, da Amazônia ali como um todo, é totalmente diferente desse do nosso aqui do Cerrado, né? Lá, muito mais úmido e aqui extremamente seco. E para manter essa pitaia, o seu Ailton, ele tem um sistema de tecnologia para isso, que é o sistema de irrigação. A gente consegue mostrar aqui, seu Ailton, como que é esse sistema? Eles ficam praticamente enterrados, né? Eles ficam praticamente enterrados. O senhor já colocou? É, não, exato. E o próprio mato, né, o próprio mato acaba realmente influenciando a manutenção de um solo mais úmido. O pé de pitaia, ele é muito grande e também pesado, gente. Olha o tamanho desse pé aqui. Em média, ele dá de 10 a 25 frutos, viu? Só que o peso dele é muito grande e ele precisa cair para poder aparecer, né? Para poder florescer. Agora, seu Ailton, para sustentar tudo isso, tem que ser uma coisa muito firme, né? Eu uso aqui um pocinho de concreto armado, né? Ele tem uma resistência para 2 toneladas. Agora, além de ser super resistente, como o pé de pitaia não se sustenta homogeneamente em termos de distribuição de peso, ainda consegue quebrar. Aí, seu Ailton fez aqui a roda para segurar para ela poder cair, fazer tipo uma samambaia e aqui a sustentação. Mesmo assim, alguns ainda quebram, né? E é um investimento que tem que ser feito, porque tem alguns muito artesanais, mas quebram muito mais fácil. É assim, com relação à resistência, você não compara uma resistência de uma madeira com um concreto. Se você de casa ou qualquer outro produtor, plantar a pitaia, ela vai demorar 2 anos para produzir. Depois desses 2 anos, ela vai produzindo anualmente. Aqui tem um exemplo do ciclo dessa pitaia, né? Seu Ailton, conta para a gente esse ciclo dela aqui de produção, desde muito pequena, vai abrindo, ficando mais vermelha. Isso. O que acontece? Ela vai, inicialmente, soltar um botão, um botão floral. Aqui, mais uns 8, 10 dias, abre a flor. O estágio seguinte, nós vamos estar com o desenvolvimento da flor nesse estágio, né? Onde ela está praticamente já formada. E entrando num processo de maturação, como essa daqui. Já iniciou a mudança da cor e chega a essa situação que ela está pronta para a colheita. Então, a grande preocupação que nós temos é de colocar no mercado frutos maduros, né? Podemos aumentar eles maduros, não pegamos realmente eles de vez. Porque aqui nós temos uma melhor qualidade a ser ofertada. Esses são os dois tipos consumidos no Brasil. A pitaia com a polpa branca e vermelha. São lindas, né? E muito saborosas, gente. Já já eu como junto com você, né? Você daí com os olhos e eu daqui com a boca. A Priscila, ela é nutricionista aqui em Hidrolândia. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os benefícios, né? Da pitaia, que são muitos, Priscilas. Isso. A pitaia é uma fruta muito rica em nutrientes. Ela é rica em antioxidantes, né? Que combate doenças, que previne o envelhecimento precoce. Ela é rica em fibras, que auxilia no bom funcionamento do intestino. É no controle de doenças como diabetes. Ela tem muita vitamina C, tem muito potássio, que, né? São nutrientes que fortalecem o nosso sistema imunológico, que auxilia na contração muscular. A gente trabalha com ela na alimentação escolar. Então, para crianças, é uma fruta riquíssima e para toda a população em geral. Hidrolândia é a primeira cidade do estado de Goiás a introduzir a pitaia na alimentação das crianças, na merenda escolar, gente. Agora, Priscila, me conta. A gente está vendo já as imagens. Dá para fazer sorvete, creme, um monte de coisa, né? Bastante coisa. A gente faz sucos, né? Sempre associado com uma fruta cítrica, laranja, abacaxi, com maracujá. E fica bem colorido, bem atrativo para as crianças. A gente faz cremes. Várias unidades já estão testando fazer bolo também com a pitaia. Então, são várias receitas, assim, para enriquecer cada vez mais a alimentação das nossas crianças na escola. Agora, a gente sabe que criança tem algumas que gostam de experimentar, outras nem tanto, né? Como que foi a aceitação desses pequenininhos com a pitaia? A gente, assim, ficou um pouco com medo, né? De eles estranharem. Mas ela é muito atrativa. É uma fruta muito bonita. Então, assim, os professores, toda a equipe das escolas apresentaram, né? A fruta para as crianças. E a aceitação foi quase 100%. Agora, seu Ailton, o senhor como produtor. Venha, como a pitaia foi transformada, como que ela é empregada? Já pensou na merenda das crianças aqui de Hidrolândia. O que isso significa para o senhor? Gratidão. Porque imaginemos o seguinte. Nós estamos plantando um hábito saudável, né? Para a próxima geração. Nós vamos ter, praticamente, pessoas que vão estar habituadas não só realmente em consumir a pitaia, mas vão estar acostumando a consumir outras frutas, né? E aproveitando exatamente os benefícios que as vitaminas, os aminoácidos das frutas propiciam às pessoas. E esse projeto de implementação, como que ele nasceu? Eu recebi um convite, né? Do pessoal da Emater de Hidrolândia para vir visitar aqui a propriedade. E aí, assim, conhecendo mais a fundo a fruta, eu me apaixonei e tive essa vontade de inserir na alimentação escolar. Então, vamos lá para a melhor parte, viu? Que é provar, né? Que é comer. Eu já conheço das duas, mas, particularmente, acho que não tem nem como falar qual que gosta mais, né? As duas são muito boas. Vamos lá? Vamos lá para a nossa pitaia, então? Eu vou pegar aqui a da polpa branca. Ah, tem maneira mais fácil. Daqui. Fichando já. É, você já tem praticamente água. Acaba até não sujando tanto a mão. Fichando já. Fichando já. Fichando já. Fichando já. Fichando já. Fichando já. Fichando já.